Eu sou o Frei Josiel Gomes, sou o Frado Capuchinho, paz e bem a todos vocês, paroquianos de Santa Maria Magdalena, em União dos Palmares, estou aqui para dizer que sou muito feliz por ser padre, sacerdote, tenho 13 anos de sacerdócio e muito feliz justamente pela oportunidade de poder anunciar o Evangelho, de tantas vezes administrar os sacramentos de modo especial, a Eucaristia, pão vivo, descido do céu, que alimenta as nossas vidas, de escutar tantas pessoas em confissão e transmitir a elas a misericórdia de Deus. Sou muito feliz e peço que comigo rezem para que surjam novas vocações sacerdotais, porque o povo de Deus precisa de pastores, pastores segundo o coração do Senhor, pastores que realmente cuidem das suas ovelhas com carinho, como é o desejo do Senhor.